Eclesiastes Capítulo 11 Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com sete e até mesmo com oito, porque você não sabe que mal sobrevirá a terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim, como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas, Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. E aí E aí E aí E aí E aí